E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Fala-se tanto em corrupção que a gente perde a ideia da coisa. O que é que o Brasil realmente perdeu com a corrupção? Oito operações da Polícia Federal, dia sim, dia não, nos últimos 15 dias. E hoje o Miguel Ita, que é Pinto França, que não é meu primo, apesar de ter o mesmo sobrenome, Pinto me lembrou uma coincidência fantástica. Hoje, a nave Juno revelou por baixo das nuvens o planeta Júpiter, uma das maiores, talvez a maior conquista da ciência espacial americana. Essa missão custou aos Estados Unidos 1 bilhão e 150 milhões de dólares. É muito dinheiro, mesmo com um pai rico, como os Estados Unidos. A missão partiu de Pasadena, na Califórnia. E em Pasadena, na Flórida, o Brasil comprou uma refinaria completamente defasada, tão defasada que está toda enferrujada e é chamada de Ruivinha, por 1 bilhão e 180 milhões de dólares. Ou seja, a Ruivinha, que a Dilma autorizou por escrito, assinada, sem necessidade de perícia nenhuma, como no caso das pedaladas, custou mais do que a missão científica espetacular e super revolucionária e tecnológica dos americanos. A nossa corrupção é como traça, cavando a viga e nossa casa caindo em cima de nós. Eu volto na quinta, direto ao assunto, em pé.